Fala galera, trazendo pra vocês Mais um vídeo Bom galera, hoje estou trazendo aqui Um jogo diferente Mas esse jogo diferente galera Eu vou trazer com o Aircraft Pra quem não sabe, eu divulguei o canal dele Hoje Vou estar deixando na descrição do vídeo Bom Como vai ser Como eu vou gravar com ele Vai ser de Vou no multiplayer Ah, aqui no caso Pela internet, mas como eu estou sem internet Pelo enquanto, que eu desativei É, eu vou em multiplayer Não serve e nem entra, a gente grava Na cal mesmo Mas eu vou mostrar um pouquinho desse jogo aqui pra vocês Vamos jogar o clássico Dracker Ó, está Nessa Inicializando o server Vamos esperar o jogo carregar aqui galera Bom, carrega aqui Eu vou ser decorrista É É igual de PC né Eu acho Os caras me falaram Que eu Eu vi Eles falaram que era de PC E é muito complicado aqui Pera Aqui parece que é pra agachar Aqui mudar Aqui mudar a visão do personagem Deixa eu ver O que é isso aqui Aqui parece que É bem estranho isso aqui Eu não sei, acho que é pra mudar a direção do controle Desativar esse método Aqui é Os dados Provavelmente onde Aqui Atira Aqui droga de arma Aqui recarrega Vamos aqui no menu Vamos aqui no menu Bom, tem Bom, tem Ainda vai aparecer agora hein E o mapa é bem grande Eu gostei muito desse mapa Cuidado Vamos aqui no menu Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Não tô conseguindo achar esses caras. Não tô conseguindo achar esses caras. Me mataram galera. Eu acabei de baixar esse jogo e ainda tô bem acostumado. Também eles tem arma forte. Ah, game. Vamos pegar. Ah, game agora. Vamos lá. 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 ai ai meu deus morre desculpe calma calma troca de arma troca de arma de novo eu vi uma coisa que percebeu passando aqui Porra Viserável, matou Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter o resultado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like Que eu vou jogar com o meu amigo Que eu vou matar ele toda hora Né E esse foi o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Se eu não me engano, pela última vez que eu vi o canal Estava de 217 inscritos Então vamos chegar a 220 Ou 250 inscritos Vamos lá, a gente consegue E até o próximo vídeo